Senhoras e senhores, a ex-campeão do Alberto da Austrália, Serena Williams. Isso aconteceu tão de surpresa. Eu estava no Grand Slam e estava grávida. Eu pensei, o que é que eu faço agora? Você vai entrar lá e vai fazer o que tiver que fazer. Você vai vencer esse Grand Slam e depois vai sair por cima. Serena Williams, o ícone do tênis. Em breve, no Discovery Plus. Você vai entrar lá e vai sair por cima. E aí E aí E aí E aí